Você vai conhecer um chefe de cozinha, Vila Madalena, região de Pinheiros, aqui em São Paulo. Ele caiu no golpe da maquininha, tiraram 30 pilas, 30 mil reais da conta dele. Câmeras de segurança do prédio flagraram um falso entregador. Já me dá a imagem aqui, o momento que ele desce pra pegar comida. O cara cozinha, prepara comida, chegou em casa e ele falou, eu não tenho mais saco pra cozinhar, vou pedir uma comida. Caiu num golpe, aí ele tá querendo abrir, ó, pra pegar a comida. Ah, essa imagem que você viu, ele voltou pra pegar o cartão, que não tava passando, mas na verdade ele fazia parte do golpe. Quando ele descobre que ele caiu num golpe, ele sai correndo pra pegar o cara. Ó, abriu o portão, correu. Eu vou cortar pra fora agora, ó. Agora por outro ângulo. Esse de capacete rosa é o que estaria aplicando o golpe, ó. Quando ele percebe, ele sai correndo atrás do cara. O Ali, Ali Felipe, ficou indignado com o que aconteceu, porque ele perdeu 30 mil reais. Aí esse cara vai começar uma investigação pessoal pra descobrir quem é o golpista. E na busca por pistas, ele foi além. Além de ser um grande chefe, ele é um grande investigador, particular. Ele descobriu toda a família do golpista e descobriu algo surpreendente, que mudou o rumo das investigações. E tem a ver com o balanço geral, você vai entender por quê. O que será que é? Com medo de ser descoberto pela polícia, O golpista resolveu ligar pro Ali bem na hora que a gente tava gravando a reportagem. Sorria, você está na Record. Vamos ver o que ele falou, balança. Parecia uma entrega comum. Ali e o amigo vão até a portaria do prédio buscar dois lanches que pediram num aplicativo. Dois entregadores estão do lado de fora. Mas na hora de fazer o pagamento, acontece algum problema. Ali vai buscar um outro cartão no apartamento. O amigo dele fica na portaria. Conversa com os entregadores, que continuam simpáticos apesar da demora. Quando o Ali volta, o entregador digita o valor dos lanches na maquininha. Sempre cinco reais. Ali pega o aparelho, coloca o cartão e digita a senha. Mas a transação não é autorizada. Ele tenta mais algumas vezes, até que o entregador puxa a maquininha de volta. Ele pega outra maquininha de dentro da bolsa. Ali acha estranho e começa a questionar. O entregador fica nervoso, devolve o cartão de Ali e sai correndo. Na noite do crime, o suposto entregador disse ao amigo de Ali que o pagamento por aproximação não estava funcionando. Por isso, o chefe de cozinha desceu até a portaria desse prédio com o cartão físico nas mãos. Ele mesmo inseriu o cartão na maquininha. Digitou a senha quatro vezes. E sempre aparecia a mensagem não autorizado. Bom, o suposto entregador começou a ficar nervoso. E Ali desconfiou. Foi aí que ele percebeu que tinha caído em um golpe. Ali foi atrás do entregador. O amigo dele também foi atrás, mas para tentar contê-lo. Os dois ainda não tinham noção do prejuízo. Ali partiu para cima do entregador e começou uma briga com ele. Ali, professor! Enquanto isso, o amigo do chefe de cozinha tentava apartar os dois. O entregador fugiu com outro motoboy. Foi nesse momento que Ali pegou o celular e viu notificações do cartão. O suspeito tinha feito transações de quase 30 mil reais. E não foi só isso. O golpista ainda levou o celular do amigo dele sem que ele percebesse. Fui ver as notificações depois que eu entrei em vias de fato com o motoboy. Porque quando eu questionei ele que ele estava usando o meu cartão com a maquinha virada para ele, ele deu uma desentendida, não tinha entendido. Eu perguntei de novo, ele tirou o cartão da maquininha, colocou o cartão ali na clausura, virou as costas para mim e saiu. Vizinhos registraram a gritaria. Ali, ninguém sabia. Mas os dois motoboys faziam parte de uma quadrilha especializada em estelionato e golpe da maquininha. Corri atrás dele, derrubo ele da moto. Foi nesse momento que o outro chegou com a moto, me queimou na minha perna, me deu um soco que quebrou a minha costela. E aí, a todo momento, eles agiam como se eu estivesse errado, tratando mal o motoboy. Ali registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Revoltado com a situação, decidiu desabafar nas redes sociais. Eu cheguei ali, ele pegou meu cartão, colocou na maquininha, me entregou a maquininha normalmente, como todo motoboy que vai receber ali presencialmente faz. Eu comecei a transacionar, só que, presta atenção, esses dois aqui estavam juntos. O tempo inteiro, aquele ali, está com o celular na mão, esse de preto ali atrás. Enquanto isso, eu estou passando, eu estou ali virado de canto, aí eu viro para ele e mostro, não está passando. O banco disse que não iria me pagar, porque foi utilizado o cartão físico, a minha senha pessoal. Então, o que eu tinha naquele momento ali é sede de justiça. Eu tinha uma câmera de segurança que gravou o rosto de um deles, e eu falei, então está na hora de expor isso daqui. Depois da publicação do vídeo, ele recebeu denúncias sobre a identidade do suposto golpista e decidiu começar uma investigação própria. Vou contar uma coisa para vocês, olha só, desde que me aplicaram esse golpe, eu venho trabalhando arduamente como investigador da Polícia Civil, paralelo, tá bom? E isso já foi o suficiente para a gente receber um monte de informações quentíssimas. Com a ajuda de um detetive particular, chegou a ter duas pessoas que seriam a irmã e a namorada do suspeito. Então, eu expus ali, parcialmente, com um emoji mostrando só uma parte do rosto da irmã e da namorada, e aí, consequentemente, as outras pessoas começaram a identificar, olha, eu conheço, é a irmã dele e tal, o nome dele é tal. Mas não parou por aí. O chefe de cozinha também descobriu que esse não foi o primeiro crime cometido pelo homem que furtou quase 30 mil reais dele. O suspeito é um velho conhecido da polícia e também do balanço geral. Enquanto distrai a vítima, veja que faz a troca das máquinas. Uma delas está adulterada. O suspeito aparece em uma reportagem exibida em janeiro do ano passado. Só que, daquela vez, o golpe foi aplicado em uma mulher que pagou crepes no cartão de crédito. Ela perdeu 5 mil reais. Fizemos esse link aí, e eu falei, bom, é isso, ele já está famoso, vai ficar um pouquinho mais agora. A denúncia na internet repercutiu tanto que chegou até o golpista. Ele próprio ligou para o Ali. E aí, Felipe, um abraço, mano, aqui é o cara que te aplicou o golpe. Tranquilo? Tranquilo, meu jovem. Tudo bem com você? É, você sempre fez o objetivo, não é querendo ou não, aí eu te atrasei, certo, mano? Você não tem muito o que fazer, certo? O bagulho é... Aí dá para os prejuízos. O suspeito tentou negociar a devolução do dinheiro. Em troca, Ali teria que apagar as fotos dos integrantes da quadrilha. Lá, tá com o bordinho lá ainda, tá ligado? Eu posso estar te encaminhando pelo correio, fazer alguma coisa, entendeu? E uns 4, 1, tem conversa ali para mim estar te dando aí parcelado. Como é que é? Não, mano, não tem parcelamento, não. Eu quero minha grana. É... Dá os teus pulos aí, velho. Beleza, mas deixa eu te falar, chegando aí tudo bonitinho na sua mão, você vai apagar esses vídeos dos meus parceiros aqui também? Como é que é? Vou apagar tudo, cara. Não, tranquilo, então. O criminoso não cumpriu o acordo. Ali voltou à delegacia. A polícia afirma que o suspeito foi intimado para depor, mas não apareceu. Agora, o desejo de Ali é que não só ele, mas toda a quadrilha seja presa. Infelizmente, nós moramos num país que esse tipo de crime infelizmente compensa, né, porque eles são presos e rapidamente são soltos novamente, mas levando em consideração que o Diego, que é a pessoa que me aplicou o golpe, ainda não tem nenhuma passagem pela polícia, minimamente eu espero que ele fique lá fechado com isso para que da próxima vez que ele seja pego com qualquer coisa, a conversa seja um pouco mais diferente. Vamos lá, que o negócio cresceu agora. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que abriu inquéritos sobre o caso, a história cresceu. Foram coletados depoimentos e agentes fazem investigações atrás agora dos autores. E esse áudio é uma confissão. Esse áudio é fundamental. Total, completa confissão. Parabéns para o Ali, né? Muito, muito. Olha, parabéns. Olha, tem que expor mesmo essa gente aí, porque eles aplicam um golpe todos os dias. Você vê o cara chega na casa e pode dizer o seguinte, ó, o negócio é onde? Você tem que tirar a foto dos meus parças aí. Não, não. Vamos divulgar cada vez mais aqui. Olha, e o Ali, esse chefe de cozinha, é muito corajoso, porque ele está tornando isso público já faz tempo, colocando nas redes sociais, colocando na televisão. A polícia, agora incrementando esse inquérito. E um detalhe, as pessoas ligadas a ele, que estão usufruindo desse dinheiro, a polícia vai colocar junto também. Eles devem estar assistindo agora e falando, ih, ferrou, a casa caiu. A polícia vai chegar aí. A polícia já tem endereço, já tem tudo. A polícia só estava precisando de algumas peças, porque a polícia quando vai é bota certo. Porque tem que começar a investigar também por que eles chegam lá na entrega. Porque eles têm cadastro. A partir do instante do cadastro, tem outras pessoas envolvidas. E também tem que começar a processar, que estão processando, quem recebe, porque eles mandam dinheiro para uma determinada conta. É, e agora eu vou falar uma outra coisa. Tem que responsabilizar a empresa. Isso, isso. Porque é o seguinte, se o cara está usando o cadastro de outra pessoa, a empresa tem que se responsabilizar. Empresa de entrega de comida, empresa de aplicativo, essas empresas ganham uma fortuna e precisam se responsabilizar também. Porque eu comprei um produto, eu quero que me entregue o produto e cobre corretamente. a partir do momento que a empresa manda uma outra pessoa, uma pessoa que não está cadastrada, a responsabilidade não é minha. Não é problema seu. É um assunto para a gente discutir. Muito, muito. E se der condenação, cria jurisprudência. Aí eu quero ver se eles vão tomar atitude ou não.